O ex-presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta terça-feira a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar uma comissão especial para analisar o projeto de lei que prevê anistia para as penas dos condenados pelos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Ele mesmo será um dos beneficiados com a proposta. Bolsonaro participou no Senado nesta terça-feira de reunião com a bancada do PL para tratar desse tema e do apoio do partido nas eleições do Congresso. Após o encontro, ele falou com a imprensa, que considera a anistia aos presos uma prioridade, mas disse que o benefício para os condenados como ele também deve ser discutido. Inelegível, o ex-presidente quer a anistia para se candidatar à presidência da República em 2026. Na avaliação de Jair Bolsonaro, apesar do rito mais demorado, a tramitação pela comissão especial dará mais segurança jurídica para a proposta aprovada. Uma das vantagens destacadas pelo ex-presidente é a oportunidade para que os órfãos de pais vivos, ou seja, filhos de presos pelo 8 de janeiro, possam prestar depoimento nas audiências. O PL da anistia já estava na pauta de votações desta terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, composta majoritariamente por aliados de Bolsonaro. Se aprovado, poderia seguir direto para o plenário da Câmara. Com a mudança, o texto será apreciado pela comissão especial e depois pelo plenário. Na prática, a decisão de Lira atrasa a tramitação da matéria, que precisará passar por um processo longo, que inclui a instalação da comissão, indicação de membros pelos partidos, eleição de presidente e relator, até chegar na apreciação do projeto e votação. Aos jornalistas, o ex-presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o PL apoia a candidatura de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e que ele, pessoalmente, apoia Hugo Mota, mas que o partido deve anunciar oficialmente o apoio à Mota nos próximos dias. Mais cedo, Lira defendeu que o PL da anistia não seja usado como moeda de troca na eleição para a presidência da Câmara. Eu queria bastante atenção nesse tema. Deve ser chamada, assim também, deve ser com a chamada lei da anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. De Brasília para a FM O Tempo, Ana Paula Ramos. De Brasília para a FM O Tempo, Ana Paula Ramos.